Oi pessoal, tudo bem? Finalmente vim com aquele bolo, agora fazer né, finalmente o bolo daquelas maqui... usando os apliques de maquiagem que eu ensinei pra vocês a fazer aqui no canal. Então eu fiz aí vários videozinhos ensinando a fazer os apliques, eu dividi em vários vídeos pra que não ficasse muito longo e agora eu vim mostrar pra vocês o resultado final, como foi que eu usei os apliques no meu bolo. Então eu tenho um bolo de massa branca, recheio de chocolate e coco, esse bolo é um bolo de 30cm de diâmetro por 10cm de altura, um bolo mega alto e um bolo muito grande, no vídeo não dá pra vocês terem noção do tanto que esse bolo é imenso. E serve aí uma média de 60 fatias, tá? Ele pesou 6kg, 5kg, 800 e pouco sem cobertura, tá? E acredito que com cobertura, um total de 6kg. Serve aí uma média, como eu disse, de 60 fatias, se for de 100g, tá? Se for de 80g serve até um pouquinho mais. Tem aí o meu bico 070, o meu é da Celebrate, mas esse bico eu também tenho ele da China e o efeito é o mesmo, tá? Daquele kit da China e o efeito é o mesmo. Antes que vocês comecem a me criticar com relação à bandeja, gente, a cliente me encomendou esse bolo meio que em cima da hora, então eu não tive como colocar numa bandeja mais bonitinha, tá bom? Ela não decidia, ela já tinha encomendado, mas não decidia o tamanho do bolo. Quando ela decidiu, eu tive que comprar a bandeja num domingo aqui pertinho de casa e aí o resultado foi esse, eu tive essa bandeja. Mas o bolo, apesar de ser muito pesado, chegou intacto, tá no local. Então eu comecei, vamos falar um pouquinho do trabalho, né? Eu comecei aí com o bico 070, chantilly branco, eu estou usando chantilly amélia, aquele supreme, tá? Chantilly amélia supreme, muito bom, tô gostando muito de usar. E aí eu comecei com fazer o babadinho com o bico 070 na cor branca, seguindo o que a cliente me pediu, aquele é branco, rosa e preto. Então esse bico é muito simples, a parte, o risquinho dele, né, a parte abertinha dele fica pra baixo e a gente só vai apertando, colocando a pressão certa. O chantilly precisa estar bem firme, já falei isso pra vocês outras vezes. Precisa que o chantilly esteja firme, mas não poroso, tá? Não fora do ponto. Porém um chantilly mais firme, talvez quem tenha dificuldade consiga trabalhar melhor com o chantininho, tá? Eu trabalho com o chantilly mesmo. E eu só vou apertando, o segredo é a pressão. Você aplicar a pressão correta no seu saco de confeitar e ir girando. O meu bico, ele tá parado no mesmo lugar, o que tá girando é a minha bailarina. O bacana desse trabalho é que você consegue parar quantas vezes você quiser e mal dá pra ver a emenda, tá bom? Então eu fiz duas camadas do branco, três do rosa mais claro e três do rosa mais escuro, que eu já vou mostrar pra vocês a terceira camada. E eu usei corante vermelho, dark color, pra chegar nesses tons de rosa aí. E aí eu tô colocando aquela placa, aquela base que eu mostrei pra vocês lá no primeiro vídeo, aquela base de pasta americana, que eu mostrei no primeiro vídeo dessa série aí de apliques de maquiagem, tá bom? Então tem aqui no canal um videozinho mostrando como fazer essa base aí de pasta americana e o que eu fiz diferente nela, tá? Eu não simplesmente cortei a pasta americana e coloquei aí em cima, não. Tem um vídeo mostrando e eu vou deixar linkado aqui no box de informações todos os vídeos dessa série desse tema aí de maquiagem, ok? De todos os apliques. Então eu fiz aí a minha terceira camada de babado. Primeiro eu coloquei a base pra eu saber se é realmente precisada essa terceira camada de babado ou não, ok? Então beleza, fiz todas as minhas camadinhas de babado. E agora eu tenho um chantilly preto e mais um bico babado que também veio no meu kit, esse é o bico 010, tá? Tem das marcas Mago, Mago eu não sei, mas o Wilton Celebrate eu sei que tem. Pra atingir esse chantilly de preto eu usei chantilly, eu usei um corante em gel preto da marca de bolos, uma marca que eu acho por aqui pertinho de casa, não é famosa. E aí eu coloco o chantilly, eu coloco o corante em gel no chantilly, o máximo que eu consegui, e depois eu sujo a minha manga de chantilly preto, tá bom? E aí coloco o chantilly que já atingi dentro e pronto. Na minha bombinha eu tenho álcool de cereais, e... álcool de cereais, pó perolado, e glitter comestível. Borrifei também no preto pra que desse uma amenizada, porque tipo assim, tava tudo tão clarinho, tão delicado, e bum, veio um preto assim, né? Porque a cliente pediu preto, então eu coloquei o preto que a cliente me pediu. E veio esse preto assim, né, e tal. Aí eu fui pegar e borrifei o pó perolado na lateral, e deixei também que esse pó perolado pegasse na parte preta, pra poder dar uma suavizada. Se você não quiser que pegue o pó perolado na parte preta, coloque a parte preta só depois de ter colocado o perolado na lateral do bolo. E aí comecei a colocar os meus apliques. Ah, eu deixei cair também pó perolado nessa parte branquinha aí. Nessa parte de pasta americana, tá? Eu também borrifei, pra que desse um efeito bem bacana, e comecei a colar os meus apliques de pasta americana. Então, os primeiros eu sabia onde ia ficar, eu tinha certeza, que seriam os batons, a palhetinha de sombra, e o esmalte. Tá? E eles já estavam com palhetinho na base, eu só enfiei. O restante, eu coloquei todos aí, pra eu ter uma noção de onde eu queria que ficasse cada um. E só depois que eu decidi a posição de todos eles, foi que eu passei um pouquinho de água na parte de baixo, pra poder colar os meus apliques aí na pasta americana, ok? É importante passar um pouquinho de água, porque senão não segura, gente. E aí pode ser que na hora do transporte o aplique caia. E aí eu gosto também, como eu disse, de colocar antes, pra ter uma noção de onde vai ficar, né? E só depois passar água pra não colar no lugar errado, né? E aí, como eu tinha passado o pó perolado, a misturinha de pó perolado na parte da pasta americana também, eles foram até que dando uma grudadinha, mas depois eu consegui mesmo assim acertar depois. E no pincel também eu passei aí um pouquinho de água e colhei, como eu fiz com todos eles, tá? Só os que tem palhetinho que eu não passei água, porque eu não achei necessário. Quis dar mais um pouquinho de charme, então eu resolvi colocar algumas pérolas nessa parte preta, nesse babado preto aí da lateral, do topo, melhor dizendo. Mas fui colocando espaçadas, tá? Não muito juntas. Fui colocando aí algumas pérolas. Tem vídeo aqui no canal mostrando a fazer essas pérolas, que eu faço, não faço com chocobol, eu faço com balinhas de coco, e eu pago cinco e pouquinho num pacote de meio quilo dessas balinhas, tá? Então sai muito em conta fazer essas pérolas com essas balinhas, e elas são branquinhas, então dá um efeito muito bonito. E quando você colore também, a cor fica mais bonita também, porque ela tem o fundo branco, né? Não tem o fundo amarelado do chocobol. E aí eu fui passando um pouquinho de água na minha plaquinha de pasta americana aí, na minha base, e fui colando algumas pérolas, pra dar um charme, porque se eu simplesmente jogasse as pérolas aí em cima, elas não iriam colar. Então eu precisava passar um pouquinho de água pra poder colar. E eu fui aproveitando os buraquinhos, as partes mais fundinhas, né? Da própria plaquinha aí, das ranhuras que eu fiz, das marcações que eu fiz, e fui passando nesses furinhos, eu fui passando a água e colocando a pérola. E olha aí, esse é o resultado final do nosso bolo. Eu gostei muito, e eu fiz com muito carinho, a cliente amou. E eu espero que vocês também tenham gostado desse bolo, e de aprender a fazer os apliques. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba mundo doce da Mari. E se não, participa do grupo do Face, mundo doce da Mari também.